A Uça Picanha é maravilhosa. Welcome to London, welcome to Marilevona. Rio de Janeiro! Olha que lugar divino! E aqui é só um bar. Hello, my people! Vou mostrar pra vocês todo o nosso bairro. A beleza, o glamour do bairro de Marilevona. Bem-vindo para mais um vídeo. Nós vamos desfrutar o lugar mais que um recrutado de Londres, que é Marilevona. Fiquem comigo até o fim do vídeo. Não esquece de compartilhar, dar um like. Segue, gente. Quero dividir todo o nosso dia hoje com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano. Estamos em Marilevona e estamos também em Londres. Um prazer para você. Bem-vindo para Londres, bem-vindo para Marilevona. Obrigada, obrigado, Leon. É um prazer. E aqui agora que estou morando, quero mostrar pra vocês e dividir com vocês o glamour que é esse bairro. Tem uma feirinha logo ali. Hi, good morning. Muito frio. Olha, que lindo. Londres é divino, gente. Vocês têm que vir passear aqui. Aqui é uma loja que eu amo. The White Company. Maravilhoso. Vocês vão amar estar comigo. Fiquem até o fim do vídeo e vocês vão descobrir o que a gente tem de bom pra mostrar pra vocês. Vamos continuar as nossas caminhadas pelas ruas de Londres. Estamos aqui na Lulu Lemos. Cada esquina tem um pano. Lá é 1863. Esse aqui foi aberto. E aqui, ó, as ruas são duas vias. Muito cuidado quando atravessa. Olha que lindas essas ruas amarelas. Parece um isoporzinho. Maravilhosa. Amei. Muitos boutiques, muitas lojas. Uma loja de tatuagem. Piscine Studio. Aqui é o nosso grandioso e super caro. Wages. Mas a qualidade da comida e das coisas do supermercado é divina. The Old Rising Sun. Olha a data que esse prédio foi construído. Em 1866. E vamos começar a mostrar pra vocês. Direto da Colômbia para Londres e uma caipirinha para o Brasil, né, Léo? Você entende? A bir para caipirinha para o Brasil. Sim. Para minha amiga brasileira. Ok. Vamos modelar a linha. Essa clássica caipirinha. O que você preferiria? Você gosta de ser amarelo? Amarelo? Amarelo, amarelo, por favor. Amarelo, amarelo. Sim. Estamos no pano. Um colombiano fazendo uma caipirinha brasileira. Caipirinha. Caipirinha brasileira, né? Sim. Sim. E brasileira? Sim. E o brasileiro? Sim. E o... Você é brasileiro? Oh, gringo? Sim. Gente, não vejo a hora de provar essa caipirinha colombiana, brasileira e inglesa. Basicamente para minha amiga e oracina. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, para a nossa caipirinha colombiana, brasileira. Espero que vocês estejam gostando da nossa caipirinha. A gente está aqui de vestido de marido. É linda. É gostosa. É muito gostosa. A gente só não sabe se vai ser aqui caminhando. Será que tem um carrinho de mão lá fora esperando a colombiana? Não sei. Eu estou aqui, ó, no meio de um mini roundabout, entre temos as ruas de Marylebone. Gente, aqui é só café. Olha que lindo esse prédio lá aqui. É como se fosse uma igreja. É? Não. É uma igreja. Então, gente, a gente está aqui procurando o endereço do apartamento que a gente vai olhar para alugar. Aproveitando o dia que estamos ainda em Marylebone, eu vou levar vocês para conhecer os apartamentos do bairro. Vou mostrar também o valor de aluguel. Esse apartamento que a gente vai ver é um apartamento de Airbnb. A minha amiga está alugando e a gente vai aproveitar para olhar junto com ela. Se vocês estão afim de conhecer como que funciona morar de aluguel por semana, vou mostrar para você cada detalhe e continuar no nosso dia e mostrar para vocês exatamente como tudo funciona em Londres. Vamos alugar esse apartamento por uma semana e aproveitar o bairro para saber o que tem de bom. Também não é porque eu moro em Londres que eu conheço tudo, gente. Estou aproveitando para conhecer junto com vocês. Tudo. Parkinson Street, Público Westminster, estamos aqui no parque. Vamos entrar rapidinho. Todo bairro tem sempre um parque para eles trazerem os cachorros, para passear com criança. Ainda está muito frio o inverno e vamos andar um pouquinho para conhecer. Eu também não conheço aqui, estou trazendo vocês comigo e a gente conhecendo. Olha as árvores, tudo seca, mas logo depois vai estar tudo florido novamente. Olha como é lindo os parques de Londres. Todo bairro tem o seu parque, porque as pessoas moram muito enclausuladas dentro de apartamento, sempre frio, não tem muito espaço fora. Aqui com certeza um monumento de alguma coisa, uma arte de alguém, desculpa, não sei. St. Marylebone, by Andrew David Isaac, 1943. Acredito que vocês dêem para ver. Ah, e logo lá a gente também pode jogar xadrez, vamos lá. Aqui o tabuleiro de xadrez que a gente pode jogar e vamos logo lá. Gente, eu conhecendo com vocês, estou dando uma de turista também. Aqui o brasão da igreja, né? Do jardim de Padre Street. Antes dele falecer, a autoridade municipal de 1885, eles abriram o jardim como público e antigamente as terras pertenciam a George Bureau Ground, quer dizer, as terras foram usadas de 1731 de 1857. as terras continuam concentradas e presentes para usar. No caso, a igreja deu acesso a público em 1885. Para o meu entendimento, a igreja é dona dessa praça, que vocês estevaram comigo aqui agora. E as autoridades da igreja deram acesso e a gente hoje pode usar e abusar das terras. Quer dizer, usar o parque como o nosso. Veio da rua logo, gente, olha que coisa linda. Uma igreja, né? Vamos lá ver essa igreja de perto. Gente, olha que divina. Essa é a igreja de Marlebone, que eu acredito que deve ser a mesma igreja do parque que eu acabei de falar para vocês. Olha que magnífica. Vamos saber logo mais perto. Mas eu estou amando mostrar para vocês essa grandiosidade de monumento, né? Porque não passa de ser um monumento. Logo aqui tem umas casas. Ali é um condomínio privado. A igreja. St. Mary. Tem logo ali. Ah, não. St. Mary School. Uma escola. Com certeza deve ser particular. As lojinhas aqui do lado. Aqui já tem mais um pouquinho de verde. porque aqui está tudo realmente ressecado. O caminhão da entrega do supermercado, das comidas para os restaurantes. Aqui é mais verdinho. E é só atravessar a outra rua. E já está tudo verde. Uma loja de decoração maravilhosa que eu amo. Olha que cadeira divina. Gente, cada coisa diviníssima, maravilhosa que vem dessa loja. Depois eu vou entrar para mostrar para vocês na volta do apartamento. Logo ali. Vem de tudo. E vamos continuar. Que lindo esse sinal, gente. Antigo, olha. Mostrar para vocês que nem eu já tinha visto esse sinal. Que coisa magnífica. Olha. Olha. Olha que lindo esse sinal. Olha que lindo esse sinal. Não sei se vocês estão vendo. Não sei se vocês estão vendo. Minha amiga Soraya, linda e maravilhosa. com a menina da agência. Gente, agora a gente vai entrar nesse carro lindo mini. Que ela vai levar a gente para ver o outro apartamento. Vamos lá, né, gente. Eu gosto. É elétrico? É elétrico, sim. A gente finalmente sai de dentro desse carro. Olha o tamanhozinho desse carro. Eu lá atrás. Nossa, essas linhas são rápidas. Vamos correr atrás delas. Soraya, minha amiga, desesperada para alugar a casa. Ela adora ver. Vamos lá, gente. Aqui é a Fitzstrover. É outro bairro do lado de Marley Bull. Mas como ela está trazendo a gente para ver as casas, não custa nada a gente estar junto com ela, né? Aproveitar a carona. Eu adoro essas aventuras. E vocês também gostam. Se está gostando, gente, dá um like, por favor. Ajuda o canal. Vamos crescer, né? Olha que lindo esse bairro. Estou aqui aproveitando e conhecendo-os juntos também. Olha os prédios. Aqui é um restaurante. Hotel, restaurante. Uma casa de vinhos. E aí, tu acho. Então, gente, estou com a minha amiga, né? Ela está olhando os apartamentos. E a gente vai aproveitar juntamente com ela que eu quero mostrar para vocês os apartamentos de Londres. Estamos aqui. Um ventinho gostoso. Eu já estou com calor com esse casaco que já está esquentando. Estamos aqui. Vamos mostrar um pouco de Londres, né? Andando nos bairros, nas ruas, nos apartamentos, nos restaurantes. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de dar um like. Compartilha com a amiga de vocês. E vamos seguir que nosso vídeo vai ser longo hoje. Se prepara. Senta, come a pipoca. E logo mais vocês vão dar um último like. Finalmente entramos no apartamento. Logo no corredor. Virando à esquerda aqui, um quarto. Muito pequeno, que eu achei um pouco bem desconfortável. Logo temos banheiro integrado. É em suíte. E vamos continuar. Essa escada, não sei para onde vai, mas acho que é uma coisa de botar toalhas. Aqui o corredor novamente entrando na sala. Integrado com a cozinha. Os móveis já estão todos inclusos. Eles estão cobrando 1.500 libras semanal. Apartamento uma gracinha, mas tudo muito apertado, muito móveis. Logo aqui o corredor. Mais um quartinho, que parece mais um depósito, mas é assim. Aqui em Londres é tudo pequenininho. E o preço aqui é exorbitante. Outro banheiro. Com chuveiro. Muita informação. Como vocês estão vendo, aqui é o apartamento. A gente deixou a gente agora e vamos entrar aqui no táxi. E agora a gente está aqui no táxi. Ele está achando que a gente vem do Rio de Janeiro do Carnaval. E ele vai colocar uma música brasileira para a gente. Olha, olha aí. Olha, olha aí. Ok, vou dançar agora. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vamos lá. O teu táxi precisará de Natal. Só nós já pegamos esse táxiista dançando uma vez que a gente sai da casa, não é minha, não é? não é? eu estou ouvindo! não é nada você está indo para a terra do rio não é nada você vai nos levar ao hospital mental? sim eu acho que todos deveríamos ir juntos eu não quero ver a música vamos lá, onde é a música? ali, botando o volume aqui aperta aí eu coloco o rio sim coloco o rio é melhor a mulher já pegou ele quando você sai da academia eu não vou ouvir o rio porque isso tudo parece uma coisa eu me lembro de mim eu me lembro eu me lembro eu me lembro porque eu estava dançando eu me lembro você nos pegou você nos pegou do gym como você está? eu me lembro eu me lembro eu me lembro o que você diria para nós no Brasil? envia uma mensagem, uma bonita mensagem Rio de Janeiro é isso? Jesus Cristo tudo bem, obrigado não esqueça do que? não esqueça do que? o que? o que com o marido? tudo bem não vá para um hospital mental tchau tenha um bom dia você também amor tchau tchau dia 14 dia dos namorados gente olha essa delicadeza que lindo na janela tem todos os nomes te amo italiano chitane francês i love you inglês me love you eu não sei qual é essa linguagem que lindo, amei que é a noite para vocês verem como fica lindo a Marlebone High Street a continuação do nosso vídeo de mostrar o bairro de Marlebone que horas é agora? não, né? vamos atravessar aqui vamos entrar aqui no Quages oi seria bom se a gente conseguisse sentar assim o menino topando a gente eu preciso comprar o bairro de Marlebone o bairro de Marlebone eu vou esperar o meu frango que está ali a gente está encontrando uma fila alguém já ficou em fila do supermercado para esperar frango assado, que delícia a gente está aqui no supermercado mais caro que tem em Londres um supermercado maravilhoso frangão lá esperando a gente eu dei aqui o nosso frango eu vou pegar a gente compra só de metade ou inteiro e R$ 6,95 o valor 4 da perna do frango galinha caipira esqueletinho tem todos eles a promoção de que? meal deal? a promoção ah, é tudo na promoção aqui a gente vamos ver isso aqui apple and grape o suco da juventude sendo eles é né? é tipo energético? agora tudo gente é só latinha aqui ó zero sugar peach raspberry os sucos estão vindo todas as latinhas quanto que é? R$ 1,75 Red Bull aqui é 2 libras e aqui as comidas já tudo prontas só para a gente levar para casa sem precisar cozinhar a gente não precisa cozinhar não eu amo sushi 6 libras aqui já vem as salatinhas tudo prontas gente olha aqui meu Deus cinco palmas aí vem saluxos not you drink aqui ó mas a gente vem toda com a cozinha pronta salatinha delícia R$ 4,30 esse daqui que vem milho abóbora arrozinho não é? sanduíche R$ 4,50 esse daí é salmão com salada de rúcula né? salmão, rúcula e... e da mami e da mami vamos vamos a gente está só passando rápido dando uma uma passada que eu vim comprar aqui é aqui é o salmão nossa que queijo eu não paro né? ah eles fazem aqui diariamente água de babosa que agora todo mundo vamos comprar água de babosa? mas essa daqui pães das prateleiras pães a um do babado qual? ela quer que leve desse ela não tem não? crioche? não tem não tem cadê os bolos aqui bolo de... a gente comprou um de happy birthday aqui em todo lado do supermercado lá no Brasil também né? não não alguns mercados tem olha esse bolinho que a gente pode levar pra mim de novo ai que fofo da Deise uma gracinha R$16,50 madeira cake eu não fazia e é gostoso R$4,20 a caixinha de ovo de codorna com R$12 toitando aqui pra poder passar no... no... no ponto achei lindo R$15,50 o que? essa é bonita é? é? é essa bonitinha tem R$30,00 também Tommy's Burger Joint vamos entrar aqui agora no burger e aqui é um lugarzinho lindo tudo maravilhoso chegar no lugar onde temos os brasileiros angolanos olha como ela é linda e ela tá aqui gente nos atendendo fala o teu nome Yasmin Yasmin que lindo o nome dela vai falar alguma coisa pros brasileiros? mas... a uça picanha é maravilhosa ah sim né? e você já foi no Brasil? não mas tem um familiar de lá tem? que legal mandei o casaco uma brasileira então... ah é? e esse é o André? hummm tem cliente pra atender a gente vai pedir dois classic burger combo ok gente foi como que queres cozinhar? é... médio, médio deixa eu pagar agora aqui ó a gente se serve e... e agora eu vou pegar aqui meu drink né? ai... nossa não abre ai... vamos aqui na coca-cola que hambúrguer combina com coca-cola música 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 obrigada amor aqui a gente tem um cheeseburger com uma batatinha delícia crocante E aí, como é que tá tudo? Beleza? Gostando? Delícia Quem comeu ainda? Ah, você vai gostar Mas eu vou gostar Ah, é gostoso É, eu vou botar sempre aqui, eu tô parando aqui perto É? É Aí, esse moleque é um delícia Aí, agora vamos ver o que a gente vai precisando É, essa receita ele fez em 1981 Esse moleque? Esse aqui É a mesma receita É a mesma, não mudou nada O Tommy é esse? É esse rapaz Ah, tá Se você for lá em Iceland agora, você vai comer a mesma coisa Legal E a receita do hambúrguer mesmo A gente elaborou a mesma pra todos os países que a gente faz Ah, hambúrguer é caseiro, né? Não, é a receita nossa Mas faz no sol Por causa das regras, da lei, né? Da indo até Eu descobri por acaso, adorei Legal Vou viver aqui, André, você mora aqui hoje E hoje tá tranquilo, porque esses horários As pessoas ficam aí fora esperando Na quixadeira é calmo mesmo Mas igual, em dezembro, se você viesse no sábado, em dezembro aqui Você ia ficar aí fora aí, 40 minutos, 10 horas Nossa, ainda bem que a gente conhece André! Tem gente que liga Ah, por favor, deixa eu marcar a mesa A gente não marca, né? É só chega e pega Tá marcando distração também É distração demais pra não pegar muita gente Às vezes na Alomão a gente faz sempre de uma hora Porque quando a gente pega o sábado aqui E muita gente é regular E muita gente aqui é vizinha Sim, tem quase muito de cor, bom mesmo Claro, claro É maravilhoso aqui na Alomão, né? A High Street e Town Ah, não, aqui é legal É daqui no Rio Igual, eu moro como daqui no Rio, só do outro lado Então pra mim aqui é vizinha de casa Maravilhoso É, aproveita, tá bom? Tá, obrigada, André A noite de sábado Meio que chuvoso Mas a chuva daqui da Inglaterra Não impede que as pessoas estejam na rua se divertindo O povo tá vendo na rua, gente, aqui é assim Todo mundo se divertindo Depois eu vou entrar aqui nessa delicatessen Deve ter muita coisinha interessante aqui dentro Tá tendo o maior show ali, cara Eu já dançava lá dentro Eu fui ali com a Soranha Não é bonitinho esse bar? Eu tava aí ontem Babado ali, tá Cada esquina tem um bar Lá tem outro pub The Prince Regent Outro bar ali na esquina E a gente vai ver só que por curiosidade Que eu acho que tá tendo uma banda ao vivo aqui Onde tem música eles nos chamam Tá, 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 tá Onde tem música eles nos chamam Attra a musical world of freedom E numufda Yeah, onde tá E num sıca Seed Alguém está me ligando Eu vou ter que atender Me despedindo agora Do nosso vídeo Hello Brasil Muito obrigada mais uma vez por estarem junto comigo Até a próxima, não esquece de compartilhar Segue Espero que vocês estejam gostando Tchau